45, 11 burro, 12, 51 galo, 0073 pavão, 0901 avestruz, 73, 45 elefante, fechou aí com touro e cavalo. Na look, 20, 44 cavalo, 7701 avestruz, 57, 97 da vaca, 3766 macaco, 20, 31 camelo, fechou com dois coelhos, né? Bom, os atrasados do rio, marquei o burro aqui, né? Estava atrasado. E você não come picanha porque você não quer. Eu não gosto muito não, viu, Rita Fernandes, caralho da minha esposa aí. Eu não gosto muito não, eu prefiro um ovinho, um ovinho caipira, com a geminha mole, descendo assim no arrozinho branco, é muito minhota que picanha. Cê tá doido, né? Amanhã na PTM é 4, 7 e o grupo 2, que é os atrasados. Ah, o ovo frito é muito minhota que picanha. Cês é doido, né? Cavalo aqui não tava atrasado, né? Nós temos porco, jacaré e cachorro, né? No geral, burro, não tava, na look aí, cavalo, também não tava, né? Isso, olha lá, Eleonora, o arroz com salado de tomate. Nossa, bom, hein? Mete um tomatinho, nó, aí fica melhor ainda. Nossa, aí é coisa linda, né? Não tem nada melhor. Então, amanhã nós temos aí dia 29, né, pessoal? Vamos atualizar a cruz aí, amanhã dia 29. Então, descemos aí a unidade 9. Então, a cruz do dia de amanhã, 9285. 9258, né? Como vocês preferirem aí, é a cruz do dia, né? É, Ritinha gosta muito de peixe, né, amor? É, né? É isso aí, né?